Carninha, moleque! Uh! Uh! Vamos lá, mais um barco ali! Vamos lá naquele barco! Pã-pã-dã! Pã-pã-dã! Pã-pã-dã-dã! Pã-pã-dã-dã-dã! I wanna know! Fala aí pessoal firmeza, aqui é o Matheus e galera e estamos começando mais um episódio da série Sozinho no Gelo! Eu não sei se a gente tá no quarto ou quinto episódio ou é o sexto? Eu acho que é o quinto né galera? É o quinto episódio se eu não me engano ou é o quarto eu não sei Mas a gente tá na merda Sabe por quê? Nossa galera tá chovendo muito aqui em casa a luz tá piscando eu tô com medo de acabar a luz mas tomara que não acabe Mas é o seguinte a nossa temperatura do corpo está só abaixando só abaixando e aí eu vi os comentários e a galera falou pra mim fazer uma casa nova Então eu vou construir uma casa nova pra ver se a gente não morre velho pra gente não ter uma hipotermia que a hipotermia é quando a temperatura do corpo abaixa daí você acaba morrendo né porque ferra tudo mano os órgãos vai congelando e aí para de funcionar e aí você morre o frio é complicado galera o frio é complicado sendo que a gente morre de calor também né que é a febre que aí eu esqueci o nome mas tudo bem vamos lá a gente vai precisar de um machadão velho a gente precisa de um machadão então eu vou ó a gente já tem umas madeiras aqui legal eu acho que a gente nem vai precisar de pegar madeira velho se eu não me engano vamos tentar fazer um vamos tentar não vamos fazer né tentar que tentar a gente vai fazer fazer um ah eu tenho pedra calma 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 que eu tenho pedra eu lembro que eu tinha pedra cadê minhas pedras nossa só tenho 17 pedra oh não mano muito pouco velho tá faltando pedra aqui me roubaram me roubaram eu não tô gostando disso me roubaram mas beleza vamos lá a gente vai precisar fazer o que eu vou quebrar eu não sei se eu destruo essa casa velho eu acho que eu vou destruir essa casa eu tô achando que eu vou morrer antes de eu construir minha casa mano antes de eu construir minha casa eu acho que eu vou morrer velho eu não posso morrer eu não vou roubar essa porta porque essa porta é muito chique e eu quero ela pra mim mano sendo que eu acho que se eu reformar essa casa será que eu fico com frio eu acho que não né vamos reformar essa casa então pessoal vamos reformar ela vamos arrancar essas madeiras aqui porque essas madeiras ela é coisa eu posso refinar e posso ter muito mais madeira então vamos lá vamos reforçar esse negócio aqui vamos já refinar essas madeiras eu tô com fome fraqueza velho oh meu Deus eu tô com fome nossa minha fome caiu muito agora que eu vi caraca eu preciso comer velho preciso comer cadê comida sopa eu quero sopa come come caraca eu preciso de muita sopa velho eu vou tomar eu vou comer todas as minhas sopas mano eu não tô nem aí eu vou comer toda a minha sopa vou comer tudo eu vou botar elas aqui no inventário e eu vou comer minhas sopas porque eu tô com muita fome vamos lá vamos comer a sopa isso boa comer uma sopinha quentinha agora vamos arrumar essa casa aqui galera que é um negócio que tá difícil vamos pegar essas madeiras aqui e essas madeiras aqui essa madeira aqui mais clara eu vou colocar ela aqui no chão mesmo assim ó porque tem que pôr ela aqui a porta eu não sei porque eu arranquei ah mano eu vou ter hipotermia eu não posso ter hipotermia velho eu não posso vamos arrancar essa teia aqui que o negócio tá feio a gente precisa pôr a laje aqui beleza vamos colocar a porta de volta aqui ô camelo cadê a porta eu quero a porta eu quero a porta moleque aqui vamos pôr a porta beleza aqui pá vamos arrumar esse chão aqui que o negócio tá feio aqui vamos quebrar esse estreco aqui colocar as madeiras aqui vai ser diferente assim mesmo galera não liguem vamos lá subir o paredão aqui beleza moleque ah eu não sei se eu quebro essas coisas eu tô com preguiça de quebrar mano ficar quebrando esse estreco aqui beleza vamos lá vamos rebocar aqui o negócio tamo rebocando galera tamo rebocando a gente precisa arrumar esse teto também vamos fazer tentar fazer uma aslaje como é que faz laje mesmo é só botar dois assim né isso vamos botar mais dois assim aí beleza fizemos uma aslaje aqui vamos colocar aqui não eu fiz botão mula ó animal mesmo é assim que faz laje como é que faz laje esqueci é três ah é três mano nossa eu sou um mula mesmo né olha que eu fiz olha que eu fiz beleza vamos lá vamos tampar aqui esses buracos porque não é legal ter buracos na casa ok boa rebocamos beleza rebocamos o telhadinho ficou bom agora a gente precisa quebrar isso daqui essas cercas porque não pode ter cercas aqui e aí a gente fecha com com o que que a gente fecha com isso daqui que sobrou beleza ae moleque fechamos fechamos tudo agora vamos colocar as tochas velho vamos colocar as tochas tomara que aqui continue quente mano vamos pôr uma perto da cama uma aqui perto da porta a outra aqui a outra aqui beleza mano a minha temperatura não sobe velho como assim vamos pôr mais tocha aqui no chão pra mim ficar quentinho vamos pôr mais tocha aqui aqui beleza já tem bastante hein e a outra aqui ah mano como assim minha temperatura não sobe velho não 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 nem como queimar isso aqui jogar fora deixa eu ver se tem como pera aí deixa eu ver se tem carvão aqui tem carvão eu acho que eu vou queimar as madeiras pra me fazer mais carvão galera o que que vocês acham eu acho que eu vou fazer isso mano eu vou queimar as madeiras porque eu preciso de carvão velho carvão tá tá complicada a situação do carvão aqui vamos quebrar essas madeiras aqui daí a gente coloca essa escura por cima e aí a gente queima essas madeiras beleza que aí a gente precisa fazer mano a temperatura não sobe galera eu não sei porque a temperatura não sobe que merda velho eu tô com fraqueza mano porque eu tô fraco eu tô eu tô bem aqui não tô com fome nada mano eu tô perto da tocha aqui ó perto da fornalha beleza consegui um carvãozinho aqui ah velho eu tô triste porque não tá dando velho eu vou deixa eu ver a plantação aqui a galera falou que não cresce se fazer perto um do outro então vamos afastar aqui pô 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 cresce logo mano vai tomar banho viu e a gente tinha uma missão também galera cadê deixa eu pegar o livro aqui ó livro de missão beleza aí aqui tá falando aqui CQ15 missão de exploração tal 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 a gente tem que encontrar o baú de instrumentos eu acho que a gente já achou né encontrar a pérola negra sei lá o que que é isso mano e a estrela tal a gente tem que encontrar os negócios mano então a gente tem que ficar procurando as coisas velho e eu tô querendo descer lá embaixo só que eu vou morrer mas vamos tentar galera vamos tentar vamos descer lá vamos descobrir o que que tem aqui embaixo vamos descer aqui é o escalador meu filho vamos descer vamos descer vamos pular ooooooooh aconteceu uma merda galera eu vou explicar eu tava olhando aqui pro meu microfone porque eu tava achando que eu tava mutado e aí eu fui descendo assim de boa e acabei que eu morri velho eu morri sem querer mano não foi minha intenção morrer sério agora eu quero pular naquele rio porque eu vi que tinha um rio ali quando eu tava caindo então vamos esperar aqui passar o negócio que eu sei que tem um rio aqui então vamos pular aqui uoooooooh nossa caí no gelo velho eu caí no gelo não agora a missão vai ser cair naquele rio eu vou cair naquele rio eu quero nem saber não quero nem saber eu vou cair naquele rio ó agora eu vou cair no rio dois, três e foi vamos lá se concentra cadê o buraco cadê o buraco aqui oh ah não foi quase foi quase calma galera calma que a gente vai conseguir mano esse vai ser o pulo do o salto da fé mano o salto que eu vou cair no rio e vou explorar aquela vila calma vamos aqui beleza bora bora cadê o negócio aqui 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 oh consegui consegui uh uh caraca eu tô muito fundo sobe 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 nossa tá tudo escuro aqui cadê o negócio aqui o buraco aqui o buraco uh uh boa boa ah eu não consigo subir velho não consigo subir põe essa aqui aí vai sobe sobe uh consegui ah moleque consegui uh boa estamos aqui num olha um barco vamos explorar aquele barco calma deixa eu tirar essas teias aqui que tão atrapalhando ah eu vou morrer de hipoterminha ferrou galera ai ai sai calma tem que pular no gelo isso garoto vamos explorar esse barco aqui o que que tem aqui não tem nada velho oh um baú tem carne boa comida boa pessoal achamos comida vamos comer hum delícia ah que delícia cara boa comemos uma carninha moleque uh uh vamos lá mais um barco ali vamos lá naquele barco parei desculpa calma aí tem um tem uns negócio aqui deixa eu ver que tem uma coisa aqui não tem nada não tem nada tá não tem nada nesses negócios a gente precisa caraca que que é isso é uma montanha velho a gente precisa subir aqui vamos subir aqui nessa trepadeira oh oh subi boa moleque agora vamos procurar baú eita tem um creeps ali creeps oh man sai daqui creepers creeps creeps eu não quero creeps tá não tem nada aqui vamos descer aqui tem creeps mata o creeps lamber mata o lamber sai a lamber não putz grilo o lamber explodiu ferrou ele vai destruir o navio todo vamos aqui ver essas fornalhas nada nada ah galera eu vou ter hipotermia galera me desculpem ah tem um spawn de creeper oh no 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 sobe sobe ah ah fugi nossa moleque agora arrepiei mano arrepiei porque o treco ali ia estourar velho ia estourar eu preciso subir mais mano preciso subir mais que eu não olhei lá em cima calma 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 vamos aqui esquivando isso ah não eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer por causa de hipotermia galera eu não sei como faz pra tirar esse treco de hipotermia velho eu preciso saber eu não vou nem comer comida porque eu sei que eu vou morrer então bora subir aqui nessa escada ah velho sério que eu não consigo subir oh pera macaquinho macaquinho vamos na tripadera na tripadera vamos virar aqui oh ah não o creeper estourou não não estragou meu brinquedo velho filho da mãe eu tô gastando toda minha madeira aqui só pra conseguir subir nesse negócio velho que creeper maldito ah morri eu sou um mula velho eu sou um mula é sério que eu morri mano vamos lá de novo galera que eu quero ver o que tem naquele treco agora eu nem sei se eu vou conseguir mais mano ah galera no próximo episódio eu vou explorar aquele barco lá eu vou ver direito o que que tem lá então me digam aí por favor como é que faz pra aumentar essa temperatura velho eu acho que não é ficar perto de tocha porque não adianta porque a minha casa tá fechadinha eu fechei ela e eu ainda assim eu sinto frio mano não sei por que mano não sei se é esses matos mas sei lá mas então galera é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa um like aí pra apoiar essa série é maluca e é nóis não se esqueça de se inscrever no canal também pra não perder os próximos vídeos a gente já tá chegando a 20 mil inscritos falta um pouco vamos aí compartilhem o canal se inscrevam bora lá 20 mil tá chegando ah moleque doido e deixa o like no vídeo é isso aí vou ficar por aqui valeu falou e fui é isso aí beijo 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 beijo